Vai, vai, galera, vai, vai E aí, Matheusinho SC Cê é louco, hein, cachorreira? Cê é louco, capoeira Se prepara a hora de Diego Vai botar o Diego Vai botar É só uma entrada o Diego Vai botar, vai É só uma entrada o Diego Vai botar o Diego Fala que é maldoso E aí, Matheusinho SC Cê é louco, hein, cachorreira? Cê é louco, capoeira A primeira enfiada Tu vai pedir pra eu parar Mas ele não vai parar Eu vou te botar o Diego Vai botar Eu vou te botar o Diego E aí Malu Rick TDA, pra mim tem umas dicas danado E aí é o Matheusinho SC Cê é louco, hein cachoeira? Cê é louco, capoeira Se prepara, hora de Diego, vai botar, Diego, vai botar É só uma entrada, o Diego, vai botar, vai É só uma entrada, o Diego, vai botar Não fala que é maldoso Quero ver tu aguentar Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar Mas ele não vai parar Eu vou te botar o Diego, vai botar Eu vou te botar o Diego, vai botar, vai botar, vai botar Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar, o Diego, vai botar Vai botar E aí E aí é o Matheusinho SC Cê é louco, hein cachoeira? Cê é louco, capoeira Pelo capoeira Pelo capoeira Pelo capoeira